E aí, constelação? Tá começando mais um Domingo Curioso e hoje nós vamos falar de artista internacional. É, celebridade também passa perrengue com o cabelo. E hoje você vai entender o drama que existe por trás do icônico rabo de cavalo, a marca registrada da diva pop cantora Ariana Grande. Já aqui no Brasil tem atualização do caso da sertaneja e ex-BBB Gabi Martins. O que será que ela andou aprontando no cabelo, hein? Tudo isso pro seu entretenimento e pra sua informação. Então me conta, já tá tudo certinho aí? Tá naquele jeitinho confortável pra assistir até o final? Porque tem palavra misteriosa e ó, vamos fazer uma brincadeira? Já meu brinco de hoje, de coração, diferentão, pirulito. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar de presente um brinco igualzinho a esse pra quem mais comentar a palavra misteriosa de hoje. Ah, Starbox de agosto tá valendo normalmente, tá? Estrela, como é que eu faço pra participar? Meus amores, cada mês é uma pessoa diferente que leva. A que estiver mais engajada aqui no canal e também nas minhas redes sociais. Mês passado eu não consegui escolher uma pessoa só e foram três. Eu acabei selecionando três pessoas, eu tô enviando essas Starbox pra elas. Então fique de olho e corre participar. Cadê a constelação que já chega no like? Ah, você tá chegando agora por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fiquem à vontade. Se inscreve no canal, ativa todas as notificações e vem pra nossa constelação. Oi, oi meus amores, eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Céu Estrelando. Meus amores, não é de hoje que a gente sabe que a Ariana Grande esconde aí um drama por trás do seu rabo de cavalo. Mas vem entender direitinho este caso. Na realidade, o rabo de cavalo surgiu pra solucionar um problema de anos da Ariana, que mexe muito com a sua autoestima. Esse é o cabelo natural dela, enrolado, castanho escuro, olhem só. A Ariana começou sua carreira como atriz e em 2011 ela foi aprovada pra série Victorious, ou Brilhante Vitória, aqui no Brasil. E essa foi a série, assim, que apresentou ela pro mundo. Ela acabou se saindo muito bem, teve um grande personagem, quem é que assistiu aí lembra da Cat de Brilhante Vitória? E aí ela teve um grande destaque, né? Mostrou seu carisma, seu talento. A Cat, ela tinha que ter um cabelo bem vermelho, um vermelhão sangue mesmo. E isso foi apresentado na época pra Ariana. Parabéns, você ganhou papel, vai precisar pintar os cabelos. Ela se empolgou, claro, nem se importou aí com a mudança radical que ela teria de fazer nos cabelos. Afinal, era um trabalho que ela queria muito, era uma grande oportunidade. Você faria uma transformação por um trabalho ou por dinheiro, de repente? Já deixa aí pra mim nos comentários que eu quero saber. Olhem só esse vídeo de três dias antes da transformação, antes de tudo acontecer. No vídeo aí ela tá contando, gente, estão me despedindo dos meus cabelos castanhos, porque ele vai ficar da cor dessa garrafa, vermelhão. Então chegou o dia da transformação, vamos ver como é que ela iniciou a série. Olha aí, vermelho sangue, né? Bem forte, a raiz bem vermelha. Como muita coisa na vida tem o bônus e tem o ônus. Pra manter aí a personagem, a caracterização da personagem, a Ariana precisava pintar os cabelos de vermelho semanalmente ou pelo menos uma vez a cada duas semanas. Tinha que manter o vermelho intenso do cabelo, não podia aparecer uma raizinha. Tinha que estar ali retocando. E você que me assiste, você que já me acompanha, sabe dos riscos de tanta química, de química em excesso desse jeito. E não foi assim uma coisa rápida, uns seis meses aqui, beleza. Não, a série durou quatro anos, ela teve que manter essa rotina capilar aí. Agora olhem só como é que o cabelo dela terminou quando a série acabou. Gente, caiu, quebrou tudo, todo danificado, ralíssimo, mesmo com aplique, não tava dando mais pra disfarçar as partes estragadas. Gente do céu, ela ficou com o cabelo todo estragado, realmente. Olhem as pontas bem afinadas. Vamos ver o que a própria Ariana fala sobre essa época. Chorar todos os dias, que loucura, ó que ponto que chegou. Imagina você ver o seu cabelo se acabando, se despedaçando, e você não pode fazer nada, porque é o seu trabalho. Aí eu me pergunto, gente, cadê as laces, pelo amor de Deus? Tanta técnica hoje em dia pra mudar e o visual temporariamente. Mas não, teve que ali, tá pintando o cabelo fielzão, acabando com o cabelo da Ariana. Bem, aí a série acabou, encerraram as gravações. A Ariana pensou, ufa, agora sim vou poder, então, fazer tratamentos, cuidar do meu cabelo. Só que não. O sucesso da personagem foi tão grande que ela foi convidada e contratada pra ter uma série só dela. Dela e da Sam, lembram da Sam de iCarly? Sam e Cat. Nesta série daí, ela contou com a ajuda de laces. Aí o pessoal deu uma se tocada lá, porque senão não ia ter cabelo mais pra continuar a série, né? Mas daí, mesmo assim, com a rotina intensa de gravações, com o tira e põe de laces, ela não conseguia cuidar do cabelo. Você já pode imaginar o resultado, né? Foi depois disso, então, que a Ariana se lançou aí no mercado como cantora. Mas aí, com o cabelo estragado, veio a dificuldade de, meu Deus, como é que eu vou arrumar aqui o meu visual? Como é que eu vou ter o movimento nos cabelos que eu preciso ter nas coreografias? Foi aí, então, que surgiu essa ideia do rabo de cavalo super volumoso, né? Deixar o cabelo sempre bem puxadão aqui, faz um coquezinho alto e daí coloca o aplique de rabo de cavalo. Uma ótima ideia, porque aí ela não ia precisar ficar mexendo no cabelo, né? Já que ela ia estar sempre preso lá, sempre no puxadão ali. E ia conseguir disfarçar todo o quebrado e ainda teria o movimento, né, de cabelo. A princípio, era essa a ideia, manter o rabo de cavalo até que o cabelo natural dela crescesse, voltasse a ser saudável pra ela poder assumir. Mas, gente, processo de recuperação de cabelos não é fácil pra ir tirando a parte danificada, né? Ir crescendo novos fios, fortes, saudáveis. Mas o próprio peso do aplique que ela colocava também quebrava os cabelos dela que já estavam fragilizados. Sem contar que ela tem o cabelo cacheado, então também ficava aí mantendo liso, com as escovações, com as fontes de calor. Continuava tingindo os cabelos, mesmo que mais suaves. Olha só essas mudanças de 2013. Entre castanho mais escuro, castanho mais claro, algumas mexinhas loiras. Mesmo assim, são procedimentos químicos e o cabelo não desenvolvia. Aí, nessa época, mais ali pra 2014, a Ariana começou a sofrer hate na internet. Sim, gente, até a Ariana Grande tem que lidar aí com os sem noção da internet que estavam reclamando, dizendo que não aguenta mais ela de rabo de cavalo, que ela precisava assumir o cabelo natural. Agora, a pessoa não pode nem usar mais o penteado que quer, né? Olhem esse exemplo. Essa pessoa aí comentou. Estou cansada desse rabo de cavalo. A Ariana simplesmente respondeu. Hum, eu não. Ela também fez um desabafo que eu vou ler pra vocês. Ó, eu uso apliques, mas eu uso uso em um rabo de cavalo porque, na verdade, meu cabelo é tão quebrado que parece absolutamente duro. Eu tentei perucas, ficava ridículo. Tentei mechas de cabelo humano. Eu, literalmente, queria raspar minha cabeça. Por mais chato que seja pra vocês terem que olhar pro mesmo penteado o tempo todo, foi o que funcionou até agora e estou confortável pela primeira vez em anos. Literalmente um desabafo, né, meus amores? Se a gente reparar nessas palavras, a gente percebe aí o quanto isso abalava a autoestima dela, o quanto não estava legal, mas ela se encontrou no penteado e estava satisfeita. Foi, então, que ali no finalzinho de 2017, início de 2018, a cantora platinou os cabelos. Bem, no início era um tom mais pra cinza, né, mais acinzentado. Depois ela já desfilava por aí com os cabelos bem branquinhos e, gente, como a gente, né, o coque bem alto ali, meio bagunçadão. Gente, eu fico na minha casa sempre, assim, de coque alto. Mas olhem só, nessa foto dela aí em show, mesmo com a extensão, com o rabo de cavalo aí, ela teve que descolorir o cabelo real dela, gente. Mas não demorou muito pra Ariana escurecer novamente as madeixas. Ela nunca saía, nunca era vista sem apliques. Foi, então, que em outubro de 2018, os paparazzis flagraram a Ariana em um passeio com o seu namorado da época, o Pete Davidson, e ela estava sem aplique. E a galera foi a loucura de ver o cabelo real da Ariana. Olhem só como é que ele estava, meus amores. A raiz bem crescida, né, com a cor mais natural, as pontas mais avermelhadas, com certeza, e resultado de últimas colorações, né. E aí, a gente vê um encaracolado aparecendo também. Então, não tinha alisamento químico. E um cabelo fininho da Ariana, né. Em dezembro do mesmo ano, ela publicou esta foto. Aí, os cabelos escovados, sem mostrar os cachos. E tingido também, mais pra um chocolate e tal. E a Ariana sempre usando, né, esses filtros de carinha, de bichinho. Tem muito disso no Instagram dela até hoje. Tudo indica que, neste momento, a Ariana estava focada em mais uma transição capilar. Porque, no começo de 2019, em resposta a uma fã, que falou pra ela no Twitter. Ai, Ariana, mostre seus cachos para nós. Deixa a gente ver o seu cabelo natural. Então, ela disse, calma aí. Tem que esperar meu cabelo crescer de novo. Porque o último platinado lá, que eu mostrei pra vocês, estragou o cabelo dela de novo. Os cachos perderam definição, ficaram manchados. E, dito e feito, porque foi neste mesmo ano que a Ariana se sentiu, aí, mais confiante. E começou a mostrar, a dar uns flashes, aí, do cabelo dela natural. Olhem só. Esse, aí, foi o primeiro vídeo que ela soltou. O cabelo bem curtinho, na nuca ainda, né, onduladinho. Diferente, porém, linda, né? Os fãs amaram quando ela colocou esse vídeo. Lógico, porque, pra ela ter divulgado, com certeza, estava aí melhorando em relação à sua autoestima com o cabelo natural. Aí, depois, no finalzinho de 2019, já veio esse videozinho dela, mostrando a evolução. Aí, tá um pouquinho escovado, né? Dá pra gente ver que tá um pouquinho esticado. Mas, a gente já consegue ver o tamanho, que já tinha crescido bastante, se desenvolvido muito. E foi indo. Olhem só a evolução. Cachos já bem maiores, né? Gente, olhem que linda. Ai, eu tô achando linda. E você? Deixa aí pra mim nos comentários. Tudo bem que a Ariana é grande, né, gente? Linda, linda de todos os jeitos. Eu acho que ela tem uns traços tão marcantes. Depois, nesse vídeo, vejam que até a postura dela pra mostrar os cabelos encaracolados mudou, né? Mais confiante. Linda demais, ó. Escovando os cabelos, tava assim, gente. Bem mais saudável, né? Outros 500, como a gente fala. Cresceu bastante. Uma vitória pra Ariana, né? Mas, ao que tudo indica, ela ainda não tá 100% satisfeita com os cabelos ou simplesmente desapegou mesmo de ter madeixas naturais longas. Porque, olhem só, neste ano, julho deste ano, ela publicou esta foto e ela cortou o cabelo. Ela fez um bob aí na altura do ombro e isso aí com o cabelo escovado. Então, com o cabelo cacheado, tem aí um fatorzinho encolimento, vai tá um pouquinho mais curto. E ela também manteve aí na mesma cor. Continua usando os apliques dela, mas percebam a diferença até nos apliques. Porque agora, as extensões são mais naturais. São menos pesadas, vamos dizer, com menos cabelo. Já que agora, com o cabelo dela melhor, não precisa de tanto cabelo, de tanta coisa pra tá escondendo estragos. Você lembra que eu falei pra vocês lá no início que a ideia inicial era apenas manter ali o rabo de cavalo até que o cabelo dela pudesse crescer, se recuperar? Bem, mas a história mudou, agora já é outra. Numa nova declaração, Ariana disse que ela encara o penteado como se fosse um uniforme de trabalho e que ela não vê, assim, se ela vai algum dia trabalhar com o cabelo dela natural porque o cabelo dela natural é o que ela é no íntimo. Bem, isso não faz, assim, pra mim, muito sentido, já que no casamento dela, que é algo bem íntimo e pessoal, ela casou com o penteado no mesmo estilo. Então, assim, ao meu ver, já tá tudo meio que junto e misturado, né? A Ariana cantora, a Ariana pessoa, eu acho que ela realmente se encontrou nesse tipo de cabelo e se gosta, assim, em todas as ocasiões. E você, o que achou de tudo isso? Sabia dessa história toda, desse rolê todo? Já deixa aí pra mim seus comentários, vamos papiar aí! Enquanto isso, eu já vou puxando o próximo caso. Lembra que falamos aqui do caso da cantora sertaneja Gabi Martins? Não viu? Ah, então você precisa clicar nesse cardizinho aqui pra você assistir depois o caso dela completo, contei tudo lá pra vocês, mas agora vamos de atualização. A gata, desde que surgiu na internet, mantinha as madeixas loiras. E aí nós vimos o cabelo real da Gabi cada vez mais prejudicado, fragilizado, por descolorações constantes, pra manter o loiro perfeito, tira e coloca de aplique, um cabelo que foi ficando cada vez mais ralo, mais quebrado. Até que a Gabi escureceu as madeixas com o Mapubli, com a Nieli, marca que vem transformando aí o cabelo de diversas artistas, né? Como, por exemplo, o da Poca, que inclusive já analisamos neste canal também. Ela que sempre se identificou com o loiro, sempre insistiu no loiro. Mesmo com o cabelo fragilizando, ela insistia no loiro. Aí, de repente, escureceu total? Eu acredito que não tenha sido simplesmente pra uma nova fase, como ela falou. Pode ser, sim, que ela realmente precisava de uma mudança, tava sentindo que precisava de uma mudança. Aí a Nieli deu um empurrãozinho e ela já aproveitou aí pra escurecer, pra dar uma quietada. Ela disse, então, que foi pra uma nova fase. Mas essa nova fase durou aí cerca de quatro meses, porque já chegou ao fim. Falou mais alto o coração da neném, o apelido dela, por conta da música, né? E a sertaneja se transformou novamente com Nieli e clareou as madeixas. Não aguentou. Ela tá assim, meus amores, agora, ó, com o loiro escuro. O que que você achou? Não foi uma descoloração radical, né? E olha, eu achei muito bonito o cabelo. A Gabi é muito bonita. O mais escuro tava bonito também. Mas eu acho que agora a cor combinou mais com ela, com o estilo dela. Deu uma certa iluminada que tava precisando, sem agredir tantos fios. Mas em relação à saúde do cabelo, mesmo que ela tenha dado uma quietadinha aí, nesses últimos quatro meses, o cabelo dela ainda não recuperou, vejam. O aplique da Gabi, ele fica sempre muito dividido, né? A gente consegue tá vendo o que que é o cabelo real dela e o que que é o cabelo à extensão. E aí a gente percebe que, infelizmente, ele continua picado, continua danificado, delicado, né? Mais ralinho. Quando ela movimenta a cabeça, então, olhem só, tá bem quebradinho o cabelo real dela, viu? E pra recuperar o cabelo, além de tratar as madeixas, ela vai precisar dar um time nesse ciclo aí, né? De fonte de calor, química, tira e põe de aplique em excesso, senão o ciclo de quebra continua. Mas eu gostei mesmo, gente, dessa transformação, viu? Achei que ficou bem legal. Vamos ver se esse louro escuro não é aí o primeiro passo pra ela clarear novamente as madeixas. Porque se gosta também, não tem jeito, né? Se quer fazer, também faz. Aqui tem pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de situação, não tem condições de manter um aplique, porque não é só colocar. Então, por isso que nesse canal a gente vem conversando sobre isso. Até porque, gente, o problema não é o loiro. Nunca foi o loiro. Dá pra manter um loiro saudável, bonito, obviamente. A questão é a química em excesso, é a química sobre química. Bem, continuarei de zóio na Gabi Martins. Qualquer novidade eu trago pra vocês. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, meus amores. Mais um pra conta e mais um pra você adicionar aí na sua lista pra maratonar. Falando em lista pra maratonar, clica aqui já nessa playlist pra você ver se você perdeu algum Domingo Curioso, se você não perdeu, assiste tudo de novo. Tem vários artistas que nós já falamos, confira aí. Inclusive, vocês sempre estão comentando pra mim da DAPARIS. Tem vídeo sobre a DAPARIS aqui no canal já, tá, meus amores? Um dos primeiros Domingos Curiosos, mas eu trago atualizações pra vocês. E vamos de palavra misteriosa, então? A palavra de hoje é... MORANGO! MORANGO estrela! Ai, gente, MORANGO. A palavra misteriosa tá cada dia mais esquisita, né? Acho que porque o pirulito é sabor de morango. Olha só, comenta muito aí, MORANGO! Deixa aí pra mim também outros comentários pra gente bater papo, interagir, sugestões de artistas pra próximos Domingos Curiosos. Tô sempre anotando tudo. Não esquece de deixar o seu super like que vai me ajudar muito, muito, muito. Vai ajudar esse vídeo a ser recomendado pelo YouTube. A gente tá quase chegando na nossa meta de 100 mil inscritos. É, falta um pouquinho, né? Mas a gente chega lá com fé, então verifica aí se você já tá inscrito. Ativa todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo do canal. Inclusive, fiquem de olho, porque eu tô trazendo novidades. Ah, tá ouvindo? Vem, vem, vem! Vem de redes sociais! O funk das redes sociais, pra você não esquecer de me acompanhar por lá também, hein? Espero que tenham gostado. Te espero no meu próximo vídeo, hein? Ah, beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, lindezas!